O que é que você está filmando, hein? O que é que você está filmando? 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 O peito de furga agarrando lá, não tinha um peito de furga. Vou pôr ele aqui, ó, depois de soltar o pedinho lá, soltar ele aqui, ó. A parte tá prender, eu pego um pneu velho, pôr ele embaixo. Dá uma baixadinha mesmo, tá? Dá uma baixadinha. Tá bom, tá? Tá bom, tá? Tá bom, tá? Você que gosta da talha, né? Hã? Tá bom, tá? Não, tá? Não, não. Não, não. Não, não. É a parte que tem mole. É, pô. Não, não. É só uma vez, né? É, pô. É, pô. Você não viu como ficou com o pé? Ah, não, não é? Não, não é? É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. Tá, pô. É, pô. É, pô. Acho que é fácil. Acho que é fácil. Acho que é fácil. É fácil lá atrás? Ah. Tá, sóate. Dá uma avançada mesmo aí. Tá, sóate, também. Não tem um parque. É, eu vou gistar, vai ficar um toque mesmo. Faz um minuto. É, você vai tirar o motor, desatravagem. O que é? O que é isso? O que é isso? A gente não vai tirar o motor, desatravagem. Para isso, para isso... Aê, a gente vai... Vamos lá. 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 vai sujar aqui vai sujar aqui o macaco ae 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 E aí